Hoje o Bilão saiu da veterinária meados e latidos, fez raio-x, fez um problema na coluna de calcificação, mas se Deus quiser tudo vai correr bem, ele vai entrar com um novo medicamento, um dos medicamentos é esse aqui, Dorflex, tomou muita injeção já durante a semana, várias aplicações, agora o veterinário passou alguns remédios para dor, que é a coluna, está aqui o remédio, fez o raio-x, infelizmente saiu a calcificação, mas se Deus quiser vamos curar ele, vamos trabalhar nisso, é um tratamento lento, sará jamais, mas pode ser amenizado, com a fé de Deus, a gente tem fé, a gente vai fazer correria, gasta, mas o gasto não é, tem problema, a gente dá um jeitinho, o que não pode abandonar ele, teve esse problema, mas se Deus quiser ele vai sará, é isso aí, Billy, 8 anos, é por causa da idade também, vem esses problemas, mas se Deus quiser no final vai dar tudo certo, né filho, vai comprar uma proteção para o pescoço, que não pode ficar virando, senão dói, e vai tomar os anti-inflamatórios, antibióticos, para parar essa dor, depois se caso esse medicamento não der conta, vai ter que fazer laser, vai ser acupuntura, outros tipos de tratamento que a gente vai entrar, cirurgia jamais, que é arriscado, se pudesse resolver, faria, teria problema algum, gasto um pouco mais, resolveram o problema, mas segundo o veterinário não adianta, então o que vamos fazer de momento, tratamento, ele ficou um dia internado, né, aí vamos levar ele para casa hoje, manter ele no local bem tranquilo, e vamos tratar, se Deus quiser, hoje é dia 12, 12, 12 não, hoje é dia 20, 20 e pouco do mês, não sei o dia certo, é de março de 2014, fechando aqui, TV Ushua, Billy em pauta, né fi?